Música Entre cores, sabores, texturas e formas, nós estamos falando da gastronomia. Mas ser chefe de cozinha vai muito além do que só saber cozinhar. São necessários anos de estudo e muita credibilidade. E hoje nós vamos conhecer um pouco de quem estuda para se tornar um profissional da área. Uma dessas pessoas é a Camila. Um dos sonhos dela é se tornar chefe. Antes a gastronomia para mim era só um hobby, eu fazia biologia. E acabei trancando o curso, por não me identificar muito com o curso. E acabei indo para a gastronomia, já faz um ano, e eu estou gostando muito. E ela já está no caminho para isso. Por causa do curso de gastronomia e de uma oportunidade, a Camila conseguiu emprego aqui nessa cozinha de um hotel em Blumenau. Hoje eu trabalho no hotel, a gente faz o café da manhã. O dia a dia da cozinha do hotel é bem corrido. Começa às 5h30 da manhã, com a preparação e a organização do café da manhã, tanto para os hóspedes quanto para o público externo. A cozinha dos hotéis serve desde o café da manhã até o jantar, além do serviço de quarto. Uma cozinha que precisa de profissionais para trabalharem nela. É tudo feito aqui, a gente não tem nenhum produto em que a gente compra, simplesmente pronto, abre uma embalagem e serve. Toda a parte de doces, de geleias, as manteigas, os financiers, os bolos, as tortas, é tudo feito aqui. Então essa produção, ela não começa às 5h30 da manhã, ela já vem de dias anteriores. Então essa é a parte do café da manhã. Aí entramos na questão de almoço, que na verdade é todo o serviço de room service do hotel, que é praticamente 24 horas. Então toda a parte de lanches, de comidas um pouco mais rápidas, uma pizza, é tudo feito aqui também, desde a sua base até o produto final. E aí a gente avança para o chá da tarde, que também é um conceito que a gente está querendo trazer. Na verdade é cultural de Blumenau tomar café da tarde e a gente está trazendo para uma linguagem um pouquinho mais refinada, de ter todos os elementos servidos na mesa, de ter esse cuidado também com o produto, de ser tudo muito artesanal. Passando o chá da tarde, aí entra uma outra equipe que vai cuidar do jantar, que é o movimento de bistrô. Então no bistrô à noite a gente atende a um público de aproximadamente 32 pessoas. E também temos o piano bar, com menu para compartilhar e uma vasta gama de bebidas e coquetéis. Esses são serviços que são tanto para hóspedes quanto para não hóspedes. O cardápio foi criado pensando na união do clássico com o contemporâneo. A nossa proposta é uma cozinha brasileira, na sua essência de ingredientes, de sabores, com base na cozinha francesa, na questão da técnica, que eu acho que é a base de toda boa gastronomia hoje, quando você respeita as técnicas de cocção, de preparo, cozinha francesa e italiana. E eu junto isso com também alguma coisa de produto local. Então como eu disse, é uma mistura, uma boa mistura de tudo isso. Foi o que eu usei de influência para desenvolver o cardápio do menu. Eu lembro da Camila, que sonha em se tornar chefe? Ela já tem planos para o futuro profissional. Eu pretendo continuar na área, trabalhando depois do curso e pretendo seguir carreira. E o Preciso Saber de hoje veio até o Laboratório de Gastronomia do curso de Gastronomia da Universidade, que é um dos mais reconhecidos da região. E para nos falar um pouco mais sobre ele, eu converso com o chefe Rodrigo Gonzaga, que é coordenador do curso. Rodrigo, precisa ter alguma habilidade especial para fazer o curso? Precisa saber cozinhar para fazer o curso de Gastronomia? Na verdade, Alessandra, o curso, a gente parte do princípio, dentro da orientação que a gente passa para os professores, que o ensinamento, as técnicas devem ser passadas para quem não sabe absolutamente nada. Então, quem não sabe o que é uma cebola, ou nunca usou uma faca de verdade, pode estar fazendo o curso sem problema algum. Inclusive, a nossa primeira disciplina prática se chama habilidades básicas, que é justamente para inserir o aluno que nunca teve um contato, principalmente com a cozinha profissional, inserir na cozinha, no mundo da cozinha profissional, com ensinamentos bem básicos mesmo, bem do início mesmo. A gente viu na reportagem da Brenda a história da Camila, que o curso tem 10 meses de duração, então a Camila começou o curso no início do ano, a gente já está pertinho do final, e ele traz então essa perspectiva profissionalizante também. Exato. Hoje o perfil do aluno da FURB é bem diversificado, no sentido de... com relação à faixa etária dos alunos, que varia bastante, e também com o foco, o objetivo de cada um. Então temos alunos que fazem simplesmente por hobby, para ter uma ocupação diferente da sua atividade principal, e como no caso da Camila, alunos que iniciam o curso já buscando o mercado de trabalho, então já buscando uma inserção no mercado, ou em restaurantes, ou em hotéis aqui da cidade ou da região. E esse é um nicho de mercado também, né, Rodrigo? Essa questão do luxo, do nicho, da especialização, é um mercado aberto. Com certeza. Então, em Blumenau e na nossa região aqui, a gente tem aí uma crescente, que a gente está vendo com muitos bons olhos, assim, na gastronomia. Na própria cidade a gente tem aí de 5 anos para cá, mais ou menos nesse tempo, com um grande crescimento dos estabelecimentos na área de alimentação. Restaurantes, hotéis, então tudo está se renovando bastante nessa área. E é isso que a gente tenta imprimir aqui no curso de gastronomia, né? Uma ideia de cozinha mais ampla, um pouco, do que, né, até pela grade curricular do curso, uma ideia bem ampla, aí a nível de culinária mundial, que a gente tenta aplicar aqui no curso. Com disciplinas que vão, né, como eu já falei, desde habilidades básicas, até, como agora está acontecendo, por exemplo, a culinária japonesa. E também tem quem faça o curso por puro hobby. A Brenda conversou com alguns alunos. Mas a gente sabe também que existem muitas pessoas que cozinham apenas por hobby, para desestressar, extravasar. Nós conversamos com os alunos do curso de gastronomia para saber por que eles cozinham. E olha só o que eles nos contaram. Eu sempre gostei de cozinhar e agora eu tinha um tempo livre para aprender um pouco a mais, também para variar o que eu já fazia antes em casa. Porque as minhas amigas que fizeram sempre fizeram pratos lindos, além de gostosos. Eu gostava, assim, de chegar lá e criar coisas novas, verem as pessoas gostarem daquilo. E daí surgiu essa oportunidade que eu vi que tinha esse curso, né, aqui na FURB. Então eu resolvi de encarar. Olha, até então eu não tinha isso como para seguir uma profissão. Mas agora, com esse encantamento, digamos assim, que eu estou aqui, e também com essa oportunidade agora que eu tenho de, né, que eu fui sorteada com o concurso na Alemanha, na Espanha, perdão, onde a minha filha trabalha, de ir para lá e fazer o ônico de gastronomia lá. E assim, isso me despontou muito para querer fazer realmente, para querer seguir realmente com isso, né. Ponto de, assim, faltando um ano para terminar a minha faculdade de Direito, não me vejo terminando a faculdade de Direito. E sim, indo e fazendo outros cursos dentro da área da gastronomia. Então, gente, tem uma parte muito boa de gravar o programa de gastronomia, é que no final, quando as coisas estão prontas, a gente tem a oportunidade de provar. E eu não vou perder a oportunidade de provar, não é mesmo? Bom, como a gente viu, também tem quem venha fazer o curso apenas por hobby, né, e hoje tendo uma aula de culinária japonesa. Quais são as outras cozinhas que estão presentes no curso, Rodrigo? Como eu mencionei, dá uma passeada, o curso dá uma passeada pelas cozinhas regionais do mundo, né. Então, de habilidades básicas, cozinha brasileira, a gente passa pela parte de cozinha oriental, que vai de cozinha japonesa, árabe, uma outra parte oriental também da Ásia, com culinária tailandesa, do Vietnã, e as mais tradicionais, digamos assim, do mundo. Francesa, italiana. Francesa, italiana, como não poderia ficar de fora também a Alemã, né, assim como panificação, confeitaria. Então, é um curso que dá um panorama bem completo, assim, de prática na cozinha. O curso é 99% prático. E a FURB faz as compras, o aluno chega no laboratório, e independente da aula, os ingredientes já estão aqui? Exatamente. Então, o aluno, a obrigação que ele tem é de comparecer à aula, uniformizado, com suas facas, e a equipe da FURB, a Sônia, que coordena essa parte de compras, é responsável por preparar a aula, o bastidor da aula, nesse sentido da matéria-prima já está, né, já está tudo organizado, quando o aluno e o professor chegam para a aula, já tem tudo bem encaminhado aí para dar início aos preparativos, né. E na grade tem outras disciplinas também, como etiqueta, preparação de eventos, planejamento de cardápio, aí o foco, também profissionalizante, claro, que eu posso fazer por hobby para receber em casa, né, mas também tem essa questão de contribuir com uma visão mais de mercado. Um pouco, né, como você aí falou, a etiqueta e o planejamento de cardápio, no entanto, todas as disciplinas com um apelo bem prático, então, mesmo quem venha por hobby, vou te dar um exemplo, então, de alguém que queira fazer para os amigos um simples evento, um aniversário, ou cozinhar entre amigos, então, tem sempre a dúvida do cardápio, do que combina, do que não combina, nas quantidades, né, quanto comprar e como montar, aí, a composição de um cardápio que seja coerente. Na verdade, é isso que a gente ataca, por exemplo, na disciplina de cardápio, né. E etiqueta também aplicada ao serviço de mesa mesmo. Então, os alunos cozinham e a gente faz uma simulação de um serviço ao redor da mesa para que o uso dos talheres corretamente, dos copos, taças, pratos, né, arrumação da mesa de uma maneira bem prática, sem muita firula, digamos assim, né. Mas como tu mesmo disseste, são conhecimentos que podem ser aplicados num ambiente comercial, num restaurante, ou num ambiente doméstico, enfim, de casa, para receber os amigos também. Então, são inúmeros os alunos que também fazem por hobby, né, como a gente está comentando, que tem outras profissões que levam uma vida, às vezes, agitada como médico, ou advogado, ou empresários. E vem fazer o curso para aprender a cozinhar, e também para ter uma fuga, para ter um escape, para desestressar, para relaxar mesmo. É o que muitos veem, é o motivo de muitos procurarem o curso também. Tem uma, tem inclusive, harmonizações também são feitas? Também, até esqueci de mencionar, a gente não tem uma disciplina específica de cerveja, mas com vinho, a gente tem uma disciplina em que, justamente, o professor, que é um sommelier, dá esse panorama também, geral, da questão do vinho, e harmonizar com os determinados tipos de comida. É bem bacana. Daqui a pouco vai ter uma disciplina de cerveja também, né, pela tendência do nosso mercado local. Na verdade, pela cidade, pede isso até, ou talvez um curso paralelo, com uma carburária um pouco maior. Esses cursos também acontecem, oferecidos pelo Instituto, cursos rápidos, ligados a esse segmento? Não com muita frequência, mas eles podem acontecer, de acordo com a demanda. A gente pode estar formando turmas, e cursos de temas paralelos, que não, que o curso de gastronomia... Saiu recentemente, agora sobre montagem de pratos, contemporâneos. Exatamente, com o professor Bruno, que é da nossa grade curricular, ele vai fazer um curso paralelo de empratamento e apresentação de pratos também. O curso de gastronomia tem 300 horas aula, é um curso longo, com 10 meses de duração. O aluno sai daqui com o diploma de curso de extensão, como é a classificação? Sai com o certificado, ele sai com o certificado, onde descreve a carga horária do curso, e o seu conteúdo. Então, é um curso que as aulas acontecem duas vezes na semana, de 300 horas, que vai duas vezes na semana, dá um ano praticamente letivo, o período de duração do curso. E a próxima aula, a próxima aula, não, perdão, a próxima turma, começa no próximo ano, em 2019. De fevereiro de 2019, a gente está iniciando as outras turmas para o ano que vem. E o curso tem um reconhecimento regional, Rodrigo, a gente tem alunos aqui que vêm de outras cidades, especialmente fazer o curso de gastronomia, da FURB. Muitos alunos, todo ano ali, então a gente cita algumas cidades, Jaraguá do Sul, até de Rio do Sul, um pouco mais distante, mas Gaspar, Timbó, Rodeio, enfim, de toda a região, o pessoal vem, como são duas vezes na semana apenas, o pessoal vem para fazer o curso de gastronomia, e faz o bate e volta aí para a sua cidade, faz a aula e retorna depois. Então, tá bom, obrigada pela entrevista. Obrigado. O cheirinho aqui está ótimo e o Preciso Saber fica por aqui e a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, tchau.